Bom moço, já conversei com o guia do acampamento, ele agradeceu a gente pela ajuda pra gente ter encontrado aí o JV e o Fê Batista, só que ele perguntou algumas informações de onde eles estavam e eu meio que menti e falei que eles estavam simplesmente perdidos mesmo moço. Não contei a história da cidade e nem daquele templo maluco que a gente encontrou, tá? É uma boa ideia, nem melhor me mencionar aquilo. Bom moço, mas no geral tá tudo ok, só tem um problema, depois de tudo essa aventura que a gente passou, todas as coisas, o calabouço, a cidade fantasma, eu fiquei empolgado demais e perdi o sono. E o JV e o Batista, eles estavam acordados há mais ou menos 12 horas presos naquele calabouço, então eles estavam cansados pra caramba e chegaram aqui e capotaram na cama, né? Na verdade a barraca deles nem é deles, né? É aquela que liga deles, eles dormiram na nossa, né? Pois é, mas enfim, eu tô sem sono, vamos achar alguma coisa pra fazer aqui, né? Bom, eu não sei muito bem o que a gente pode fazer, Mike, de noite no acampamento, sei lá, o que você acha que a gente pode fazer? Se a gente contasse histórias de terror? É uma boa, hein? É uma ótima ideia! Que tal? Eu tenho uma história ótima sobre esse acampamento aqui, hein? Pera, 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 esse acampamento? Sim, aconteceu aqui perto, bem aqui perto mesmo. Caraca, conta pra mim, você pode contar? Ok, ok, vou começar. Rabisco, fica quietinho aqui, vem ouvir. Conta a história, moço, conta a história! Era uma vez um homem chamado Bill. O Bill era um homem comum como todos os outros, mas ele tava meio cansado da vida, da rotina e da cidade. Mas teve um dia que o Bill pegou seu carro e foi pra floresta, pra ter uma vida pacata e calma com um simples lenhador. Mas certa noite, quando ele cortava um enorme pé de pinheiro no topo de uma montanha, o Bill escorregou num musgo e caiu lá de cima, se espatifando no chão. Por pouco, o Bill quase morreu. Mas graças a alguns cipós e musgos, ele meio que sobreviveu à queda, não foi tão forte assim. Mas foi o suficiente pra ele ser um pouco doido, né? Porque ele caiu de muito alto. Desde então, o Bill dedicou sua vida a salvar a natureza, porque se não fosse aquelas cipós e aquelas musgos, ele não teria sobrevivido. Então, ele acha que a natureza salvou a vida dele. Ele protegeu a natureza de caçadores, linhadores e qualquer coisa que possa afetar a natureza. Depois passou muito tempo, ele foi meio que ficar sem tomando banho, morando na selva, nas cavernas. E o musgo da natureza foi meio que tomando conta de sua pele, as folhas começaram a grudar nele. E ele ficou com o aspecto de monstro. O monstro da floresta. Sim. Então, essa é a linhada aqui que habita essas florestas. Então, é melhor a gente tomar cuidado, hein? Mas, Mike, essa história nem é, tipo, de terror. É uma história, é como se fosse uma aventura, moço. Mas aí que tá, moço. O Bill, ele anda pelas florestas de noite e ele odeia, odeia quem coloca fogo em algum lugar. Ferro. A gente tem uma fogueira na nossa frente, moço. É, mas dizem que é uma lenda, enfim. Acredita ou não, né? Ah, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir, então, Mike. A história foi legal, só que eu esperava alguma coisa que me desse medo, entendeu? Bom, mas obrigado pela história, moço. Ok, de nada. Eu vou dormir também. Ah, boa noite, moço. Boa noite. Boa noite. Meu Deus! Ai, que que é isso? Peque, o Bill. O Bill, Peque. Abisco. Abisco, faz uma coisa. Não senta aí, Abisco. JV, JV, assista. Eu só acorde, Peque. Bill, Bill, eu juro que aquela fogueira não foi a gente que fez nada. Eu tava aqui quando a gente chegou, a gente não fez nada. A gente não tava vindo pra campanha e se divertir e a gente tava fazendo nada de errado, né, Mike? Não fez nada, Bill. Isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Bill, Bill, Mike, ele... Por que ele quer falar com a gente? Mike, aqui, ó. Ei, vocês dois, ouvi vocês contando a minha história. Vocês gostam da natureza? Sim, gostamos, amamos a natureza, né, Mike? Eu amo a natureza, Bill. Super fã da natureza. Eu amo a natureza, eu amo tudo aqui, olha que lindo, olha. Nossa, lindo mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele falou o seguinte, que bom, quero que vocês dois me ajudem em algo. Meu Deus. A gente tem escolha, Bill? Não. Qual é o plano? Não, meu Deus. Ai, Bill, o que você quer que a gente ajude? Vamos falar aqui, ó. O Bill falou o seguinte, Mike. Tem um grupo de lenhadores na floresta derrubando árvores centenárias pra fazer móveis. Isso é um absurdo para a natureza. Vão para o acampamento deles e sabotem suas ferramentas. Não vamos matá-los, vamos apenas acabar com planos. Assim, é com os planos deles, no caso, né? Assim, salvando toda a floresta do desmatamento. Caramba, Bill, que plano é esse, Mike? Caraca, só que a gente vai... A gente não tem escolha, né? Como eu falei, ele é o Bill, ele pode acabar com a gente muito fácil. Né? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, Mike. Enfim, vamos lá, então, né? Não vou pegar nada, não vou levar nada. Deixa o rabisco aqui. E, sei lá, vamos logo antes que o JV e o Batista acordem, né? Ok, vamos lá, então, Bill. Bom, eu acho que é simples, né, moço? A gente não vai ter que matar ninguém, simplesmente a gente vai ter que roubar ferramentas. É tranquilo, né? É, é simples. Ainda mais que você está de noite, você deve estar dormindo agora. Não é verdade. Vamos lá, então, Bill. Vamos lá, Mike. Vamos lá. Bill, então é só a gente ir lá e sabotar esse acampamento dessa madeireira? Você tem certeza que é uma boa ideia, Bill? Mike, o que você acha? Eu não sei, tem que falar com o Bill. Bill? Ahn, Uga, boa sorte, Uga, Uga. Ah, meu Deus, Bill, você não é um monstro, você é uma pessoa normal, cara. Você é um humano, Bill, só está cheio de musgo e folha. É só você tomar um banho que você vira normal. Enfim, vamos deixar estragar a magia dele, né, Mike? Bom, vamos lá, Mike. A gente tem que tirar os machados, quebrar as máquinas e libertar os animais. Está pronto, moço? Eu estou pronto, vamos lá? Vamos lá, no shift, hein, Mike. Vai na frente, vai na frente. Vai, Mike, fala baixo. Porque se a gente acordar os alinhadores, a gente vai estar ferrado. É que eles secaram o rio, olha ali. Tem até um peixe meio que boiando. Nossa, mostradinho, eles eram meio que uma represa, né? Que droga, hein? Realmente, eles destroem a natureza, hein? O Bill tem razão. Sim, moço. Enfim, vamos ver se... Toma cuidado, moço. Ok, ok, ok. Tem armadilha de urso por aqui, ó. Aqui, ó. Tem várias, Mike. Cara, cuidado para não pisar nelas, hein? Ok, ok, ok. Ok, toma cuidado, moço. Toma cuidado. Vamos continuar o caminho. Olha aqui, moço. Mike, ó. Tem ali, ó. Tem dois alinhadores ali, moço. Seguinte, como que a gente vai quebrar a máquina aqui dessa escavadeira, empilhadeira, na verdade? Então, vamos aí que cuidar das ferramentas. Vamos ver se a gente vai achar algo para quebrar, né? Sei lá, uma picareta para quebrar o motor dela. Ok. Dá uma olhada ali, vê se você consegue achar alguma coisa nesses baús. Eu vou tentar tirar com calma os machados aqui para os alinhadores conseguirem mais lenhar as madeiras. Será que é lenhar as madeiras? Acho que sim. Deixa eu tirar uma. Deixa eu tirar outra, peraí. Aí outra. Peraí que tem ursos aqui. Tem ursos. Toma cuidado, moço. Tô tirando aqui os machados. Pronto, Mike. Tirei o machado aqui. Achou alguma coisa, moço? Eu não sei se... Ah, tá. Você viu nesse baú, se é alguma coisa? Peraí. Ah, peraí, peraí. Eu não encontrei... Tem nada, não tem nada. Moço, tô vendo outro urso ali, Mike. Tem algum outro urso. Mike, tem porco assado, Mike. Caraca. Tem um leador dormindo ali. Mike, tem uma vaquinha, Mike. Você não assada, Mike. Tadinha, pegue. Vamos apagar o fogo, apagar o fogo. Apaga, 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 apaga. Vai, vai. Vamos, vamos. Ufa. Ok, Mike. Achou alguma coisa, moço? Alguma ferramenta que ajude a gente a quebrar o negócio da empilhadeira, Mike? Então, eu vou ver se tem aquele baú ali. Peraí. Shhh. Tem um cara dormindo aí. Sentado. Shhh. Não vai parar, irmão. De jeito, eles beberam aqui as garrafas. Eles estão meio sonsos, pensando pesado. É verdade, agora que eu vi. Achei picareta, achei picareta. Boa, mas que era exatamente o que a gente precisava. Me entrega a picareta. Eu vou quebrar a máquina daquela empilhadeira. Você pega os machados que estão em volta dos lenhadores, hein? Mas com cuidado pra eles não acordarem, hein? Ok, ok, ok. E apaga esse fogo também. Ah, ok, ok. Deixa eu apagar o fogo aqui em volta dessa madeira. Dessa árvore, na verdade. Nossa, Mike. Olha o tamanho dessa árvore. Olha a grossura, Mike, desse tronco, moço. É muito grande. Quantos anos isso aqui, hein? E eles... Nossa, em troca do que, Mike? Sei lá, móveis. Enfim. Vamos quebrar, então, a máquina aqui. Aí, boa. Ok, agora não tá mais funcionando, Mike. Tem mais alguma coisa. Eu tô tirando todos os machados aqui. Boa. Não, tem uns ursos. A gente tem que liberar uns ursos. Porque o Bill, ele é amigo dos animais também. Mike, também tem outros ursos pra lá aqui também, moço. E aí? Vamos salvar eles, moço. Vamos salvar eles. E como que a gente faz pra funcionar? A gente falava, tipo, urso, me segue. Não tem como fazer isso, moço. Então, a gente pode trazer comida. O Bill me deu um pouco de pão aqui, ó. Peguei. Ah, boa, Mike. Porque a gente tinha acabado de acordar no meio da noite. Então, eu não peguei nada no acampamento. Enfim. Sim. Tomara que o JVU abatisse no acorde. Porque se eles acordarem e perceberam que a gente não tá lá, talvez eles acham que a gente tenha sido, sei lá, raptado. Enfim. Sim, sim. O primeiro urso. Ok. O primeiro. Ele tá me seguindo. Deixa eu vir com esse aqui e outro. Beleza, Mike. Ok, Mike. Os dois ursos aqui já estão me seguindo, moço. Só tem aquele urso maior ali, que é o grandão. Deixa eu mostrar que tá preso na gaiola. A gente vai ter que dar um cheio de quebrar aquela gaiola, hein. Como que a gente vai quebrar a gaiola que o urso tá, Mike? Eu não sei, moço. Moço, e essa vaquinha? Será que ela vai sair daqui, Mike? Eu acho que ela tá morta, Mike. Olha o olho dela, moço. Todo esbugalhado. Tá, não. Não. Eu vou tentar quebrar esse negócio aqui. Pera aí. O que é que eu quebre? Quebra aí. Eu consegui quebrar. Boa, boa, boa. Boa, boa. Pode ir, vai. Pode ir, você tá livre. Tá livre, vaquinha. Vamos lá, então, Mike. Aquele urso. Calma, urso. Calma, calma. Calma, quieta. Cuidado com as armadilhas, Mike. Tá cheio de armadilha pra cá. E tem outro urso ali, que eu acho que ele tá preso na mão das armadilhas. Nossa, tadinho, hein. Tá, hein. Tá, hein. Pô, moço. Calma aí, a gente já tá com os filhotes dela. Como que a gente vai fazer? Eu vou quebrar com a picarita aqui essa grade. Deixa eu dar um segredo aqui. Mike, chama o urso. Chama o urso, moço. Chama ele, pera aí. Aí, boa. Beleza, Mike, ok. Então a gente pegou os três ursos que tinham sido, sei lá, engaiolados. Aprisionados. Aprisionados. Mais essa aqui, né. Tem um outro ali, mas eu acho que ele tá simplesmente andando por ali, né, Mike. É, eu acho que ele tá andando. Sim, pelo jeito ele tá preso, moço. Melhor sair perto, se pode ser seu var. Toma cuidado, moço. Tem um cara em pele, um venhador. Volta, 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 volta. Eu vi ele de relance, Mike. Volta, volta, volta. Vamos pra onde? A gente volta de encontrar o Bill? É melhor encontrar o Bill, moço. Mas eu vou quebrar essas armadilhas aqui pros ursos não passarem em cima. Tendo quebrar elas também. Ok, quebrei uma, quebrei uma. Apaga a fogueira, apaga a fogueira. Vai, Mike, vai apagando as coisas, Mike. Bom, beleza, galera. Eu acho que a gente quebrando a empilhadeira, roubando todos os machados que eles tinham, além de roubando também os animais que eles engaiolaram, eu acho que vai ficar muito mais difícil eles continuarem o serviço deles que eles têm aqui, né, Mike? Sim, pede aqui o peixe. Eu vou ter que quebrar aqui pra chegar água nele. Hum, verdade, Mike. Boa. Aí, Mike. Boa, agora o peixe tá até mais feliz, ó. Né, pulando e vindo a nadar. O urso tá ali nadando também, então é que ele não coma um peixe, né? Mas enfim, vamos lá. Bill, 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 Bill. O Bill aqui, ó. Conseguimos. Objetivo completo, Bill. É, boa, Bill. Tudo certinho. Podemos voltar, então? Acho que sim, né, moço? Acho que sim. Vamos voltar pro campo? Vamos lá. Mike, será que o JV e o Batista acordaram, moço? Acho que não, hein? Acho que não. É, o Rabiço deve ter feito a guarda lá. Mas enfim, moço. A gente vai ficando por aqui, galera. Quem gostou desse episódio, deixa em favorito. Muito obrigado a ESC por ter montado o roteiro desse episódio e confira a descrição do vídeo para ver mais informações e conferir os episódios anteriores, né? Até o próximo vídeo e tchau.